E o Ed fala isso assim, e aí se você falar com um cara normal, bicho, o cara quer sair na mão contigo, o cara não quer. Mas tem umas vezes que o Ed perde as estribeiras, né? Que ele falou do show lá, do subwoofer, alguma coisa assim, que ele falou pra desligar, e o cara mexeu tudo errado, ficou uma porcaria o som. Já viu o Ed falando de cara que... Que erra a cruzação? Ed Mota, bateria, alguma coisa assim. O cara tá equalizando o som ali da caixa. Eu acho que a gente tem um caminho pra chegar até o Ed Mota. Som de bateria. Eu tô rindo já. Puta que pariu, vamos lá. Meu Deus, como eu amo esse cara. Tá legal assim, bicho. Bicho, tá muito bom assim, mas vamos tentar do meu jeito, uma vez só, bicho. A pedagogia brazuca. Vamos lá. Tá, nessa hora é tudo culpa minha. Se o som da bateria tá ruim, eu penso que o problema é meu, tá? Então o que acontece? Passagem de som. Sérgio sabe como é que é isso e todos os bateristas que trabalharam comigo, família. O som da bateria tá aqui, ó. Eu vou fazer pra vocês. Baterista chegou no show. Isso é muito bom, bicho. Tá assim, ó. Aqui. Caixa. Caixa. Tom 1. Tom 2. Surdo. Então passou a bateria aqui, ó. Tá. Tu, tu, tu. Tá. Tu, tu, tu. A hatch. Crash. Ride. Aí. Tá. Tu, tu, tu. O técnico ainda não mexeu na bateria. Ainda não mexeu. Tá só o baterista no palco. Tá. Tu, tu, tu. O técnico vai começar a mexer na bateria. Vai começar pelo tom-tom. Tá. Tu, tu, tu. Agora vê o tom-tom. Tu, tu. Agora, tom-tom. Vamos passar só o tom-tom. Tu, tu. Aí o cara já tá mexendo. Tu, tu, tu. A caixa. Esse é o som do tom-tom. Esse é o som do tom-tom. O tom-tom. Aí o malandro bota. Não é isso, Sérgio? Aí o nego liga gate, comprime. Aí faz. E comprime, fazendo esse som. Tá ótimo o tom-tom 1, né? Agora vamos passar o tom 2. Tá ótimo o tom 1. O tom 1 tá com o som já pronto, que é. E o tom 2 tá. Com o som que a bateria tem. Tá. E aí vem o tom 1, o técnico já estragou, meu irmão. Total. Tá. E o segundo tá. Aí ele vai passar lá de novo. Aí vai mexer. Isso é estúdio. Aí, bicho, estúdio tudo, tá? Se eu não estiver em cima da parada, o nego estraga tudo, meu irmão. Aí o porra... É, é, é... Porra. Aí tom 2. Tá lá. Aí garantindo o tom 1 de novo. Pim. Aí o técnico já fala. Pô, cara, consegui um timbre melhor aqui pro tom 1. Não tá mais... Tá. Pim. Pim. Isso é o tom. Porque antes o som dele era... Pim. Pim. Depois da mexida do técnico virou... Pim. Pim. Consegui um timbre melhor aqui pro... Tá ótimo, né? Porque aí faz o uso da mesa, né? Mexe em tudo. Né? Porque se tem ketchup, se tem azeite, que é pra botar em cima. Não importa como, né? Aí vem o tom 2. Aí o cara... Tem que já ir tirando o som do instrumento. Já na primeira mexida. Já. Ok. Tom 1, tom 2. Passando de novo. Agora bota o efeito, bota a reverda. Gente. Compressão. E o negócio... O som tá lindo, né, cara? Esse é o som de batera, né, véi? Né, véi? É, dá trabalho tirar o som da batera, véi. São muitos anos fazendo PA, né, véi? Agora passa o tom aí pra mim, véi. O som lindo do tom, tá? Tambor lindo de Deus, tá? Aí é a hora que os caras odeiam mesmo, que é tipo... Vai tá reverberando, vai. Eu vou secar esse tom, eu vou acabar com a vida desse tom, entendeu? Vou fazer esse tom, tom suar um tamborim, tá entendendo? E aí, quando tiver bem ruim, aí o nego fala, chegou no lugar, né, véi? Só no canal, véi, pra eu ouvir. Vamos garantir, tá? Tira o EQ. Fala como é que tá melhor. Com equalização ou sem? Prefere como, Ed? Aí, quando o ser humano vai tocar tudo junto, agora passa tudo. Que aí o cara tirou o som da batera todo, né? Agora passa tudo. Com o som da batera, sem a mexida do técnico, seria assim. A levada é... Aí, com a mexida do técnico, a batera tá... Porque é pra imitar o timbre no meio da bateria eletrônica. Sei lá que inferno é isso, bicho. Rapaz, essa gente estraga o som todo da batera, tá? No show, tá? Em disco, isso não acontece, porque eu tô controlando tudo. Tu, desde o começo, qual microfone que coloca no bumbo? Qual microfone que coloca na caixa? Tira esse, vamos botar outro. Esse não tá bom. Troca a caixa. Outro pro fone. Muito bom. Tá aqui, pareu. Muito engraçado. Conheça a sacocheio.tv Aqui você encontra programas bons demais pro YouTube. Sendo assinante do sacocheio.tv, você vai ter acesso aos seguintes programas. Desinformação. Ao vivo, às segundas e quartas, às nove da manhã. Muito bom dia pra você que está ouvindo o Desinformação desta segunda-feira. Tarja Preta FM. Ao vivo, aos sábados quinzenais, às dezesseis horas. Estamos de volta no Tarja Preta FM, nesse sábado. Notas sobre notas. O nosso programa musical apresentado ao vivo pelo Tiago Carvalho. Aos sábados quinzenais, às vinte horas. Muito bem, queridos. Da Saco Cheio TV, tá começando Notas sobre Notas. E os clássicos. Cagando e andando. Toda quinta-feira e podcast Saco Cheio, toda sexta-feira. Em 2022, graças aos assinantes, nós construímos o nosso estúdio. E passamos a transmitir alguns programas ao vivo. Sempre que estivermos no ar, esse banner vai aparecer na plataforma. É só clicar e acompanhar. Mercurio! Você é uma empresa de entrega? Frete, Mercurio! Além disso, você terá acesso a todos os podcasts feitos desde 2019. Para você que quer baixar os episódios e ouvir offline, basta clicar nesse botão. Cada podcast tem um link de RSS feed privado e exclusivo para assinantes. É só adicionar no seu aplicativo favorito, acessar com seu login da Saco Cheio TV e você vai poder baixar qualquer episódio para ouvir onde quiser. Para participar dos grupos de Telegram, basta clicar nesse botão e clicar em Grupo do Telegram. Lá você vai se manter atualizado sobre os últimos episódios lançados, saber quando estamos ao vivo e receber avisos gerais. Além desse grupo principal, alguns podcasts têm grupos exclusivos. Como é o caso do Tarcha Preta FM, que você acessa clicando nesse botão e por lá você pode nos ligar e participar ao vivo com a gente. Outro benefício para os assinantes é o grupo do Aderiva Podcast. Lá você pode enviar a sua pergunta para o convidado do dia e terá prioridade em relação a quem acompanha pelo YouTube. E para saber quando a sua assinatura vai expirar, é só clicar aqui e ver em assinatura e lá você terá todas as informações que precisa. Esse é o sacocheio.tv E aí E aí